Opa, eu sou o Direct Mail, então veja que me entendeu, bem-vindo a mais um vídeo, mais o Direct Mail pra vocês Tô aqui com meu parceiro Bruno Salve, guys Boa madrugada pra nós Então, tamo de madrugada aqui gravando porque É, eu te fiz questão de esperar um certo alguém pra gravar Já que vocês gostam tanto dele, eu falei, vou esperar esse merda aparecer Desculpa Aí ele fala, não, vamos gravar Aí eu falei, beleza, vou esperar você chegar Ele me chega, foi que uma hora da manhã em casa, entendeu Então a gente tá gravando de madrugada aqui, então se eu tiver falando baixo É por causa disso Ele não tá falando baixo, porque ele mora com a mulher e tá acordado Eu não, então É, mas meu filho vai dormir Ah, passa nada, dorme na igreja, dorme na casa ouvindo barulho também É, isso é verdade Enfim, hoje é um 2 em 1zão do WL.O. que vocês pediram Eu já regi a parte 2 dessa música do WL.O. no canal Mas eu não me recordo de nada, então vai ser bom eu relembrar Mas a parte 1 eu não vi O Bruno não viu nenhuma das duas Então, né, como a gente tá em um chumato aí ainda Vamos rever essas músicas aqui comigo, né Ah, e eu comecei a ver o anime e eu tô gostando, viu Aí, eu comecei a ler o mangá e eu tô curtindo também Eu ainda tô na primeira luta, mas tô curtindo Curtindo pra caramba E é isso, já deixa o like e se inscreve Minhas redes sociais do Bruno estão aqui na descrição O canal do WL.O. também Feliz WL.O. aqui em cima Nossa, tô com medo de estar falando alto E é isso, vambora aqui Tá WL.O. Rap dos humanos, as suas deuses, Shumatsu Só isso Produção MK Beats Tem legenda? Não sei, provavelmente não Vamos ver Play Nossa, tem no Spotify escuro Os caras pediu pra sempre que a gente for comentar alguma coisa pra usar Então, se for falar alguma coisa, pede pra eu passar Demorou Lempa, eu posso continuar Pasando 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 A história Tipo assim No anime, eles são a primeira luta Tá ligado? Thor vs esse mano aí É muito bom Velho, o jeito que eles lutam Mano, tá velho Eu tô, mano, na parte que eu vi até agora O O Lubu acabou de quebrar As luvas A luva que o Thor usa, tá ligado? Porque o Thor usa a luva pra segurar o Mjolnir Aí ele acabou de quebrar a luva Aí mostrou um background e tal A Valkyria tá explicando O lance dela se transformar em armas Tá ligado? Pros humanos Então, essa parte eu ainda não cheguei Porque eu tava assistindo, assisti o primeiro episódio Metade do segundo E, mano, é muito É muito da hora, porque tipo assim Tem o background do Por que que o Thor, tipo assim O quão foda o Thor é, tá ligado? Ele lutando contra os Jotuns, tá ligado? Os gigantes de gelo, tá ligado? É, não, os gigantes, na verdade, né? Que é os Jotuns Que é os gigantes Da, 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 dos Da, da mitologia nórdica, né? Os Jotuns, né? Que tal Que massa, mano Pô, muito da hora, véi Cê é louco E o Thor E o Thor é um personagem da hora mesmo, véi Cê é louco É Eu, tipo, em qualquer mitologia Assim, é muito raro Ele ser feito de bosta E esse design do Thor E, tipo, o jeito que ele Mano, no God of War Eles fizeram o Thor um meio que um merdão Tipo assim, entre muitas aspas Tá ligado? E é da hora que a A entrada do Thor Não sei se tem isso no anime Mas o Thor, ele entra Tá a Valkyria Tá um demônio lá Enfortunando a Valkyria Tipo, a Tipo, assediando ela Uma viagem Aham E aí ele chega e PÁ Dá uma martelada nele, assim Já destrói o É E aí ele todo imponente Eu não cheguei Se tem, eu não vi essa parte ainda Ah, cê já tá na luta? Eu começo a luta Ah, então não teve Porque essa parte é antes da luta É, isso que é ruim, né? Muitas vezes o anime corta algumas coisas, né? Do mangá Isso acontece em muito anime É uma boa resumida Batalha dos céus mais fortes Arma divina termina a plateia O céu se abre com a troca de gol Se tá perfurando a lança de lupu E olha e desperta a capacidade Memoradora de céus, martelo de dor Viver a derrota da humanidade Viver o humano existente na terra Toma uma própria imagem de Deus Na sobrevivência na sua família Entra na arena pra enfrentar Deus Aquele com maior resistência e força bruta Sai vitorioso A velocidade é incomparável A luta resume em chute e soco Deus com a pressão do gol Faz o oponente se afastar Até os olhos do Senhor Tecnicas a copiar A pressão de cada golpe Faz a plateia perder Nesse duelo de raça Quem será que vai vencer? Sante a derrota de Adão A plateia desespera O que será que acontecerá? O planeta terra Se a humanidade perde Só uma decisão Os deuses da nossa raça Causará a extinção Mas a força da humanidade não acaba Vejam em meia a arena E mantenham a fé Mesmo que os deuses tenham levado a vitória Adão frente a sua morte Se mantém de pé Veja um confronto Entre Deus e ser humano Compatível e ser considerados profanos Lutas até a morte Deze capacidade Se os deuses vencerem É o fim da humanidade Veja um confronto Entre Deus e ser humano Compatível e ser considerados profanos Lutas até a morte Deze capacidade É, deixa eu te falar um bagulho que eu esqueci de falar. Eu reagi a música do Jack, né? Não reagi. Eu tentei fazer o vídeo do Jack, só que teve um BO no meu arquivo do OBS e eu perdi. Perdi quatro músicas do Jack que eu gravei. Aí, tá, eu ia só falar isso no vídeo e também que o Poseidon é merda. Na moral, o Poseidon é muito merda. Foi baseado nas músicas que eu vi também e que o pessoal falou nos comentários. Ele é um, ele é propositalmente, tipo, meio bosta, assim, tá ligado? Ele é pra ser um puta deus arrogante mesmo, tipo, que não aceita nada do seu humano, um bagulho assim. E aí eu vi gente comentando que, tipo, assim, a ideia é ele ser, tipo, a personificação, tipo, de um deus mesmo, puta arrogante. E que o Hades é, tipo, um deus mais... De boa. É, tipo, mais de boa, mas, tipo, ele é imponente, mas ele é mais pacífico e tal, mais respeitoso, tá ligado? É, tipo, o deus dos deuses causa pavor, lutando contra o maior perdedor, perdedor, você não merece que eu olhe em seus olhos, pra mim você é somente um humano inocente, então seja engolido pelo mar, enquanto é perfurado pela força do trident, trident, duelo veloz de arma divina, presença a calma diante o mar, Sasaki ataca por sua espada, sendo capaz de um danço perfurar, mudança de clima. Mano, eu tenho um bagulho pra falar do Jack, é muito interessante a brisa do Jack Estripador, tá? Que é um lance, como não vai ser o reaction, que não vai explicar, né? Que é, tipo, um lance de, tipo, assim, ele ver a cor do sentimento das pessoas. E aí, tipo, a brisa, tipo, assim, o pai dele é um, tipo, um cara nobre, rico, que teve filho com uma prostituta. E aí, tipo, ele teve o filho com ela e meteu o pé, e aí a prostituta esperou ele voltar. E, tipo, ela, a mulher, a mãe dele era super legal com ele, super feliz, tudo mais, só que aí o pai dele casou com outra mulher, tá ligado? Não quis casar com outra prostituta, tá ligado? Ainda mais pra época e tal. E aí, numa brisa de frustração ali, de frustração dela, ela pensou, tipo, ah, por que que eu não te abortei, tá ligado? Não sei o quê. Nossa, que merda. E aí ele viu, porque ele vê os sentimentos, tá ligado, das pessoas, como se fosse uma cor, assim. E aí ele vai lá e mata, degola a mãe dele. É mó viagem. Mano, e aí, tipo, tem essa brisa lá, e aí, tipo, assim, ele vê o sentimento das pessoas e tal. Aí a brisa dele é qual cor você vai ficar na sua morte, tá ligado? Tanto que a luta dele se resume a isso, com o Hércules, que é, tipo, eu quero ver que cor que um deus fica quando tá perto de morrer e tal. Qual o sentimento que ele exala, tá ligado? Aham. Que brisa, né? E aí tem todo o homem, eu descobri também por que que o pessoal vai a ele. É porque ele tem, ele, tipo, começa a luta falando que a tesoura é a arma mística dele, que é o que ele transformou. Depois ele vai lá e pega outra coisa e fala que é, que não sei o que é a arma mística dele de verdade. Quando vai ver a arma mística dele, na real, não é nada disso que ele falou, era as luvas que ele tava na mão. Que tudo que ele tocava, virava uma arma mística. Tipo, muito roubado. E aí ele mata o Hércules, enfiando a mão, assim, as duas mãos no peito dele, mano. Muito, muito doideira, velho, o painel que eu vi. E aí por isso que o povo vai a ele, porque os próprios humanos vai a ele, porque ele ganhou meio que trapaceando, tá ligado? Mentindo o tempo todo. Esse design do Hércules é legal. Deixando Jack no chão, Jack com arma divina. Hércules perdeu seu braço, refurado pelas lupas. Certa a vitória pro seu lado. O combate é entre Deus e se humano. Em meio à arena começou. Só um pode sair vitorioso. Só um pode sair o vencedor. Se a humanidade vencer. Eles ganham mil anos de vida. Mestres no final de eles os vencerem. A raça humana toda é exista. Veja o confronto entre Deus e Deus. Meio injusto isso, né? Oi? Meio injusto isso, tá ligado? É, porque é. Tipo assim, há mil anos você ganha se você matar nós. Se você perder, você morreu pro resto da vida. Ah, mas é os deuses, né? Tamo no lucro ainda. Se os humanos vencerem, ganham mil anos de vida. Veja o confronto entre Deus e ser humano. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até amor. Com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham mil anos de vida. Tá, cortei mesmo, dane-se. Dá o like aqui já. É, mano. Ah, mano, não me pegou essa música, não. Tipo assim, é que... Acho que eu já escutei... Pelo, é pelo tempo, velho. É mais top. Isso que eu ia falar exatamente, é 2020. O WL acho que tava encostando na cena ainda. Eu ia falar que... Eu já ouvi essa daqui. Eu acho que a voz não combinou com a pegada da música, sabe? Eu já ouvi. O estilo de voz mais... Mais, tipo... Sabe esse estilo mais pesado? Tipo... Sabe? Sim, sim, sim. Não sei. Eu acho que ele tinha que ter... É porque ele usou o mesmo a voz pra todos os bonecos, né? Tipo assim... Ele podia ter modulado mais a voz, como a gente já viu que ele consegue. Tipo... É... Cantar mais melódico pra alguns ou outros. Pra gente diferenciar. Com muito... Com muito papum, tá ligado? Na mesmice. Ficou com a mesmice, gente, também. Talvez... Mas, tipo assim... A ver... A gente tem que dar a nossa opinião, né? A gente... É, não. Tá certo. Eu ia falar isso mesmo. Essa música aqui que a gente vai ouvir agora foi há 10 meses que lançou. Foi praticamente quando eu cheguei no canal. Criei o canal. E, tipo assim... Eu lembro de ser muito insano essa música. Vai ser, tipo... Um... Um jump gigantesco de qualidade, tá ligado? Já vamos aqui pra ela que já... Porque... Nossa, eu lembro de que... Mano, era, tipo assim... Comparado a essa que a gente ouviu agora, é outro nível, tá ligado? De produção. É verdade? Sim. E eu acho que tem participação especial. Deixa eu ver. Não. É tudo ele, por jeito. Ah, GG. É tudo ele. Tudo ele. Tudo ele. GG. Então, vamos ver. Ah, vídeo 2. Vamos lá. Eu lembro dessa música ser muito boa. Enfim. Vamos lá. 3, 2, 1. É, essa última. Agora foi 4 só de boa, tá ligado? Ficou tranquilo. Foi. A edição também já, né? Outro nível. Já tem uma melhorada, né? Ah, o beat é o mesmo. Ah, é tipo um remake, velho. É, eu acho que ele misturou as duas. Nossa, agora sim. É, mano. É um remakezão. Copia, mas não faz igual. Assim, velho. Sim, velho. Olha que da hora esse painel Ele morto Mas em pé e o Zeus ajoelhado Muito pica Muito diferente É, a mudança agora é muito melhor O que eu acabei de falar dele Modular melhor a voz dele Mudar o jeito de cantar Muito diferente Muito melhor Você não merece Não olhe seus olhos Caminho do céu Somente um humano O ciente Então seja Enquanto é perfurado Pela força do Trident Duelo veloz De arma divina Precisa a calma Diante o mar Sazak ataca Com sua espada Sendo capaz de um Desperfurar Com tanta de clima Assusta os seres Cadendo a primeira Derrota O que eu acabei de falar dele? O que eu acabei de falar dele? Como o touro a sua sua bruta Deixando o deck no chão Mas com sua arma divina De Hércules arranca o pra Mesmo trazendo a vitória Sai da arena Olá Olá O combate entre deuses e humanos Em mil arenas com o sul Só um pode sair vitorioso Só um pode sair vitorioso Se a humanidade vencer Eles ganham mil anos de vida Mas se os teus venceram A humanidade toda é extinta Veja o encontro entre deuses e humanos Combate entre seres considerados Muito melhor Muito melhor Tem mais Agora é coisa nova Os humanos empatam com os deuses Mas ainda é só o começo Shiva E vocês acham que vai vencer? Os humanos Os deuses Uma luta entre a vida e a morte É o Ragnarok Esse flow dele Ah, é o cara do sumo, verdade É Ah, Memo O Shiva perde, né? Eu acho que sim Não, 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 não É O quê? O que é isso? E da fome pela morte da vida Buda tem sua visão ferida Sua única chance de atacar Vejo sua arma quebrar Que forma pode mudar Buda vai ganhar Confronte em armas divinas Convoca a gente Nossa, essa parte eu lembro Quem vai ganhar Um ano Pra viver em mil anos Como um policial Sangue caindo ao chão Feche então É mano, é um salto gigantesco Foi o que eu falei O homem, o brabo O império mantinha Sua visão enxergava a dor E toda essa dor ele absorvia Mas isso jamais pensaria Que contra um deus lutaria Com a sua arma divina Junto da valquíria Muito mais que o combate A estratégia reina da arena Contra um deus da trindade Estremece com ataque de Hades Arma ou armadura Sopro que a mergunhadura Tão linda essa luta Quem vai ganhar Peso nos seus próprios poderes Cada ataque retorna a Hades Hades não vai mais recuar O seu irmão matar esse sim Imperador Contra Imperador Chega Contra o próprio inferno Tesla É o Tesla Evolução Sinto a energia Ilumino a vida Mano, o Tesla é insano, velho Nossa, a diferença de altura Olha a diferença de altura Do Tesla pro Beuzebub Bizarice, né? Oxi Que isso, pô? Mas é porque ele tá de armadura, mano Nossa, mas é essa É o Hulkbuster? Eu ia falar isso agora Ele tá de ranking Nossa Nossa Fala o Hulkbuster Não vai mais É o Hulkbuster Mas é o Hulkbuster Convoco as valquírias Me diga Quem vai ganhar Ganhar O seu Deus Trazer a extinção dos seres Como o coliseu Sangue caindo ao chão Vede então Como o simples Deus Pode matar o humano Quais próprias mãos Mas que a luta descida A morte ou a vida O mal fale atrás não tem pata é o apolo não é minha vida então para mim já não importa mais se você eu sei que tanto ilumina eu prometo que você não brilhará mais não importa a sua torcida nem foi nesse dia o mano essa luta eu acho que a mãe me hypou tá tipo ouvir nas músicas eu gostei muito da do Buda porque é do Buda eu achei sim conta do Buda tá ligado assim sim eu falo para você que esse Buda desse anime eu tatuaria fácil velho o zero fuku é que o zero fuku não mostrou tanto mas o zero fuku ele tem um passado muito da hora muito da hora se a gente for reagir as músicas dele né é talvez a gente reage depois é muito da hora o pessoal tá pedindo muito eu gostei muito quando eu vi as músicas dele é muito legal por isso que é legal é que o pessoal fala foca muito mais no Buda né porque o Buda que ganha então ele foca mais no Buda mas o zero fuku tem uma história bem melhor e que o estilo dele mano eu tatuaria muito fácil e não design design de chumatsu é muito legal design de chumatsu dos deuses é muito é muito legal dos humanos também é muito louco mano o jack estipador é muito pica tá sim mano o design do kim também quando ele tá com a armadura quando ele usava o que ele pata de armadura nossa muito louco aí e 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 aí eu não 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 ai meんです nesse referência você me atacar oi oi oiим olá e aí e aí e aí oi oiê e aí que salto gigantesco vei papo reto ah mano tem música do baque da hora aí eu nunca brisei em um baque de luta é eu tô ligado o que que é eu tô ligado como se trata tipo assim eu já vi vídeo nego comentando tiktok falando de um monte de bagulho mas é muito doideira as coisas que os cara faz aí tipo ah não eu perfurei 460 ossos da sua mão com os meus dois dedos imagina se usasse 3 tá ligado tipo um bagulho muito vatafunk mas é igual o cara falou o cara que tá reagindo música de deuses contra humanos mano mas é que tipo é uns bagulho eu entendi é muito real lá mas ao mesmo tempo é muito bizarro que aí eles tem uns uns ah mas sabe que eu acho mais bizarro dos bagulho dos animes é o bagulho do demon slayer eles falar que aqueles poder tudo que eles usam não é poder então tipo me brisou isso me brisou é meio nada a ver né tipo porque dos cara fala que é poder e é mano os cara por exemplo dos cara reclamar do do rinokami kagura que queima eles sentem quente a respiração do hengoku o o o como é que fala que o toquito lá ele some na névoa ninguém enxergar ele o único que faz sentido sei lá que seria tipo faria sentido não ser poder seria do zui que tipo do som sei lá dá para falar que ele vai ver os ataques eles fazem sons e o do inosuke né que é da é é só que o inosuke ele tem um bagulho meio tipo sensorial também né que ele não que ele consegue mexer os osso né é não consegue mover o órgão dele até aí tudo bem cara lá ele é ele é flexível a circulação dele e tal aí dá para acreditar mas tipo tem uma parte mesmo é bem no começo que ele vai lá ele respiração da fera não sei o que e aí ele tipo faz uma eco localização na floresta lembra disso sim é verdade quando eles estavam lutando contra a família de ouro é e faz uma eco localização ferrada para achar o aranha então tipo mano só fala que é poder vai e o zenitsu e o zenitsu então é que tipo virou flash my name is barry sim não faz sentido não faz sentido mas nós saímos totalmente do tema enfim mano salto gigantesco de qualidade aqui do tabelho não tem nem o que dizer mas não tem o que dizer dá para ver foi muito bom ele começou e foi bom ter reagido as duas tá sim sim eu falo que foi muito bom ele ter tipo refeito a primeira música na primeira parte retirar minhas palavras do que eu falei da primeira vez ouvindo essa é não retira né só é que a segunda mas é que é que agora faz sentido porque foi quando ele começou e é igual você pegar um vídeo seu do começo e um vídeo agora ou a edição tá diferente é normal o que mais eu mudei no meu cantão foi estilo de edição e design papo é totalmente diferente do jeito que era antes estilo de edição e se colocou uma pessoa a mais do seu canal é tem participação a mais agora também tem isso ai ai mas enfim mano o vídeo já tá ficando muito longe eu vinte e oito minutos aqui de vídeo é isso obrigado até aqui deixa lá e desculpa se eu não aparecer muito animado foi porque eu falei que a gente tá de madrugada aqui e tal por mim é culpa do bruno então por isso mas mano eu gostei muito da música é muito boa de verdade é muito bom e isso não me chamem de lixoso tá agora eu vou começar a ver música é eu a gente vai reagir umas músicas do taus aí já esperem já esperem bota ele para ouvir umas musiquezinha de naruto do taus bota ele não vamos ver música de demoslayer não 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 vamos ver naruto desligado ao clé filho quando o taus tava fazendo a música essa coloca a música mas presta quando taus fez as clássicas do taus não existia demoslayer ainda não existe o anil de demoslayer zé do cacete enfim obrigado deixa o like se inscreve faz a boa e até o próximo vídeo vídeo muito divertido muito engraçado você gosta de jogo vai sair de novo de novo essa semana já sim 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 é isso passa lá passa lá falou